Oitavo ano, matemática 2, a gente tinha visto aquela questão de triângulos, ok? Então eu calco exercício, ok? Então beleza. Dudu, quais são os exercícios? Vou passar aqui, vamos lá. Vou botar uns que eu vou desenhar. Determine o valor de x em cada triângulo, ok? Então aqui está, determine o valor de x nos triângulos. Então beleza. Dudu, o que é o valor de x? Eu quero os ângulos, ok? Então o meu primeiro triângulo, deixa eu desenhar aqui para você. Ele é esse aqui. Desenhe um triângulo aqui, tranquilo? Os ângulos aqui, eu tenho x, aqui 35, aqui 40. Tranquilo, galera? Então beleza. Na verdade, para eu desenhar esse triângulo aqui, esse meu ângulo aqui, ele é esse assim, um pouco mais aberto. Para me facilitar aqui, aguenta aí. Então, deixa eu desenhar aqui. Aqui, 35. Aqui, 40. E aqui x, tá? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então eu tenho ali x mais 35 mais 40, isso é 180 graus, ok? Então aqui eu tenho x mais 35 mais 40, 75, é igual a 180. x é igual a 180 graus, x é igual a 105 graus. Ok, querido aluno, tranquilo, compreendeu isto? Vamos para o segundo. Aqui eu tenho, ó, na letra B, isso aqui é a minha letra A. Na B eu tenho assim, ó. Dudu, esse cara é assim, esse também é um pouco assim, e esse para cá, tá? Dudu, aqui eu digo que é 5x, esse carinha aqui, ó, é x, e esse carinha é 3x, tá? Então a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, ok? Então aqui eu tenho 8, então aqui eu tenho 9x. Aqui 6, 7, 8, 9. 9x é igual a 180. x é igual a 180 dividido por 9, x é 20. Tranquilo? Eu consigo achar cada um desses ângulos, ó. Aqui é 20, aqui é 60, que é 20 vezes 3, e aqui é 100. Se você somar, olha lá, querido aluno, ó, dá uma olhada. 100 mais 60, 60 mais 20, 180 graus, ok? Então, prosseguindo aí nos triângulos, eu consigo achar ângulos internos de cada um desses triângulos que eu for colocar para você, tá? Então beleza, dá uma olhada aqui, ó, vou botar o outro, ó. Calcula os ângulos do triângulo abaixo, ok? Vou dizer, na letra A, que meu ângulo A é igual a x mais 30, meu ângulo B é igual a 60, e meu ângulo C é igual a x. Tranquilo? Então aqui eu vou somar, ó, x mais 30, mais 60, mais x, isso vai ser 180, ok? Então eu tenho x mais x, 2x mais 90 é igual a 180. 2x é igual a 90, né? Que é 180 menos 90, deu 90. Então meu x vai ser igual a 45, ok, querido aluno, vamos testar? 45 mais 30, aqui é 75, aqui é 60, e aqui é 45. 75 com 45, aquilo ali deu, vamos lá, ó, 10, 120, 120, olha lá, com 60, isso deu 180. Ok, meu aluno, tranquilo. Beleza, fui ver ali se tá sendo gravado. Na letra B, eu quero esses carinhas aqui, ó. Dudu, 1 é x mais 10, tá? Então meu ângulo A, aqui, dá uma olhada. 2x mais 10, meu ângulo B, 2x mais 30. E meu ângulo C, ele vai ser igual a 50. Como é que eu calculo isso? Vou somar igual a 180, você aprendeu isso. Então eu tenho x mais 10, mais 2x mais 30, mais 50. Isso é igual a 180. Então vamos lá, ó, tudo que tem x, ó. 2x mais x, 3x, aqui, 10 mais 30, 40, mais 50, 180. Aqui eu tenho 3x mais 90, é igual a 180. 3x é igual a 180 menos 90, 3x é igual a 90, x é igual a 90. Tá, por 3, aonde x é 30. x não é 30. Então aqui, 30 mais 10, 40. Aqui, 2x5, 2x3, 6, 7, 8, 90. Esse carinha aqui, aqui é 50. 50 com 40, 90. 90 com 90, 180. Ok, querido aluno, tranquilo. Então com isso, eu vou pedir o quê, Dudu? Eu vou te pedir a minha atividade devolutiva, ok? Então beleza, quero atividade devolutiva 4, ok? Então anota aí. Minha atividade devolutiva de número 4. Dudu, quem é a minha atividade devolutiva? Ó, calcule o valor de x, ok? Então essa daqui é a primeira. Ó, no A eu tenho 2x, no B 3x e no C ele vai valer quanto? O x. Tranquilo? A, 2x, B 3x, C, x. Tranquilo? Qual é a soma dos ângulos internos do triângulo? Melhor aqui, ó. 4, bota aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Aqui 2x, aqui 2x, aqui 2x, aqui 2x e aqui 2x. 2, 4, 6. Beleza. No 2, calcule o valor de x. No 3x, né? No triângulo. Bota nos triângulos. Ok. Na 1, eu quero esse cara aqui. Na verdade, no triângulo, né? Porque esse aqui é o primeiro triângulo. No triângulo. Tranquilo? E baixo, calcule o valor de x também no triângulo. Então, o que você vai falar ali, Eduardo? Você vai somar e igualar a quem? 180 graus. Tranquilo? 2x mais 2x, ali vai dar 6x. Ok? Vai somar e vai achar o valor de x. Ok? Na B, eu quero esses valores aqui, ó. No A, ele é 3x. No B, eu vou dizer que ele é 2x mais 25. E no C, eu vou dizer que ele é 5 graus. Ok? Também. Então, essa é a minha atividade devolutiva número 4. Tá? Obrigado pela aula. Tchau. Interesting. Obrigado.